Kids, né? Não tem. Não. Júlio está se preparando para a corrida e olha o estado do vidro dele. Já está sujo. Vamos por partes, vamos por partes. Ontem eu falei pra ler assim, cadê os meus calçados que eu não sei onde estão? Ela falou, ninguém lavou desde a última corrida. Então, realmente, esse barro que está aqui é da Strong Race. E agora eu estou tentando bater o máximo que eu posso pra tirar o que tiver dentro, pra poder começar a corrida sem me machucar, mas normal. Corrida de obstáculo, vai entrar lama e pedra no meio do caminho, não tem o que fazer, né? Mas tá bom. Vamos ver se eu consigo colocar, se não está tão ruim assim. Volta aqui. O suporte está sujo. Eu juro que está todo sujo. Corta pra mim, cabelo. Sejam muito bem-vindos a mais uma Black Strong Race. Vai, continua. Você já estava falando mesmo? Está banana, velho. Então, nós estamos aqui juntos com o objetivo de correr mais uma prova. Finalmente parou de chover, mas eu espero que chova novamente. Afinal, está nublado e as pessoas começam a me olhar de uma forma estranha e eu começo a ficar envergonhado. Então, vamos para outro lugar. Vamos. Achar um lounge ali. Um café lounge. Tem, né? Vamos dar uma passeada. O Júlio não comprou uma inscrição pra mim, então eu não vou correr. Só ele. Estou merecendo. É. Daí, eu também esqueci e ficou por isso mesmo. Ninguém lembrou. Então, nós estamos aqui no Saco dos Limões. É o nome do bairro. Aqui em Florianópolis. Onde acontecerá a Black Strong Race, como o Júlio já disse. o Júlio foi tirar foto e deixou a banana comigo. Olha, isso. Corrigiu. Ah, é, né? Obrigada. Começou a tirar a foto? Então, vamos lá. Começar a largada da Black Strong Race. Uma largada mais tranquila, com menos competidores. Ficou mais fácil de começar, menos atochado ali no começo, né? Você consegue sair já correndo e não naquela marchinha. E logo no começo, nos deparamos com um trecho de aquecimento, seguido ali de uma subida por cima da passarela, que vai nos levar até os primeiros obstáculos. Chegamos aí no primeiro obstáculo, que é um simples cavalete. Na verdade, dois cavaletes. Apesar de para ser simples, é a típica coisa que já quebra o ritmo da corrida, né? E logo depois dele, nós encontramos o canguru, onde você pega aí essa corda, coloca nos pés, e a regra é que não pode caminhar, você tem que ir pulando. Isso na primeira edição que eu participei aí, nessa região que nós fizemos, inclusive está aqui no canal, foi bem desgastante para mim. Dessa vez eu estava um pouco melhor, e me dei melhor também aí nessa etapa. Depois disso, mais um trecho de corrida e chegamos na primeira parte de sujar as roupas. Agora vamos para um rastejo ali na área com lama. No final, era só grama molhada mesmo. Lama não tinha muita não. Depois disso, chegamos nos troncos. Esse percurso é bem tranquilo de fazer. A única coisa ruim é que carregando um tronco desse tamanho, fica difícil de correr. Mas quem tem a moral, começa a ganhar algumas posições nesse tipo de etapa, onde muita gente acaba ficando só caminhando. A partir daí, seguimos na ciclovia rumo a um ponto que eu já sabia onde nos levaria por conta da prova anterior que eu fiz também, que é o local onde nós vamos agora entrar dentro do mar. A maré parecia estar baixa, tanto que eu percorri um bom trecho aí conseguindo correr. Eu percebi que enquanto a água não está no joelho, a gente vai correndo meio que marchando e consegue manter o ritmo, sem muita resistência da água. Depois não tem jeito, né? E depois tem que caminhar um pouquinho. Então você termina essa travessia aí totalmente sem pernas. Uma vez finalizada essa etapa, a gente leva esse pedaço de madeira, que inclusive tinha que ser carregado acima da linha dos ombros, para o local de origem. E depois vamos para a próxima prova. Poucos metros acima, estávamos então na próxima prova, que é o saco de areia. Esse também, na mesma linha do tronco lá, é a mesma coisa. Ele pesa aproximadamente uns 20 quilos, mas se você tiver algum jeito de correr com ele nas costas, é possível ganhar muito tempo de prova nessa situação. A maioria das pessoas vai andando, porque realmente é difícil de equilibrar o saco ali nas costas, algumas vezes fica incomodando, algumas vezes é pesado demais também. Então se você der um jeitinho, é uma boa dica. Depois de um certo tempo, chegamos nas paredes, que são esses obstáculos aí, que a gente tem que pular por cima deles. Eu não desejo ir até vindo correndo. É. Bora, bora. 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 Os dois primeiros foram tranquilos, porque tinham suporte para o pé. Agora, essas paredes são cruéis. Logo depois de pular primeiro, eu pensei, caramba, tem mais uma. Eu sinceramente achei que não ia passar dessa. Agora está na hora de voltar pela passarela e ir para o ponto onde nós temos o maior adensamento de obstáculos, que já é ali na reta final da corrida. Começamos com as valas, que dessa vez não estavam com água, então foi bom, porque a gente podia saltar rapidamente por cima delas. E depois nos deparamos com um novo obstáculo, que é um rastejo ali embaixo da lona. Nada muito difícil também. A lona estava bem alta. Você pode ir, inclusive, agachado praticamente, se você quiser. Agora damos a volta aqui nessa quadra e vamos para os obstáculos maiores do evento. Aqui eu já estava pensando que eu tinha que economizar energia. Eu sabia que eu tinha que enfrentar, para mim, os obstáculos mais difíceis, que é o monkey e a rampa, que são dois obstáculos que exigem muita energia. Para descansar, encontramos uma bacia de gelo. Eu imagino que isso deveria estar cheio de água, mas não estava. Então, eu só aproveitei para rolar no gelo e ser feliz. E finalmente chegamos em um dos desafios que eu considero mais difíceis da prova. Esse é o monkey, onde você tem que estar pendurado e atravessar toda essa vala. Para, para, para. Bora, bora, bora. Maravilha, vai. Maravilha, maravilha. Maravilha, parou. Maravilha, maravilha. Maravilha, não. Maravilha. Parou. Mesmo com as mãos quase escorregando, consegui, dei conta de passar o obstáculo. Agora chegamos no Titã, a rampa. Essa estava especialmente difícil. Na minha primeira tentativa eu me surpreendi, ela estava muito mais lisa do que a última edição e realmente eu senti que não havia nenhum tipo de encaixe lá em cima para colocar a mão. Isso me deixou preocupado, me deixou um pouco abalado, mas eu tinha que tentar mais uma vez. Nessa segunda vez foi quase também. Infelizmente me faltou energia, faltou força muscular para ganhar mais velocidade e conseguir subir. Enfim, vamos pagar alguns burpees, 10 burpees e seguir na prova. O último obstáculo era esse obstáculo de choques aqui que honestamente não me deu choque nenhum. E logo em seguida terminamos a corrida. Terminamos aí com um tempo muito legal. Vamos conversar um pouquinho sobre ele agora. Então cá estamos. A edição está aqui, eu vou finalizar esse vídeo lembrando para você que essa Black Trunk foi muito legal. Foi edição comemorativa de 10 anos. Eu confesso que eu esperava mais lama, eu achei que foi uma prova bastante seca. Mas por outro lado, ela dá uma ótima alternativa para quem está começando no mundo da corrida de obstáculos. E direto numa Strong Race, por exemplo, que nem essa aqui que a gente foi, que é bem pesada, a altimetria é muito forte, etc. Pode desencorajar as pessoas a começarem a entrar nesse mundo. Agora, se você quer começar de uma forma mais leve, mais tranquila, a Black Trunk com certeza é uma boa alternativa. Por quê? Porque a altimetria é pequena, ou seja, ao longo da prova inteira teve uma variação de no máximo 40 metros de ganho de altimetria. Os obstáculos são legais, eles não são, é óbvio que eles são difíceis, mas eles são divertidos. Não é só aquele obstáculo que é sofrência de passar, né? Eles têm outras provas que têm muitos obstáculos que são muito cansativos de você superar e eles superam ali o nível de diversão e vão para o nível de sofrimento, né? Mas é uma bela de uma prova para você que está querendo começar essa jornada e para quem quer competir também, né? Eu consegui chegar em 18º, olha que legal. É claro que isso nem se compara com os caras que são muito rápidos, mas eu consegui. Está aí na tela a diferença entre o meu tempo e o tempo do ganhador, a diferença é bem grande. Eu particularmente vou para me divertir, não vou para competir, mas é legal ver que existe muito espaço para você performar nessas provas e conseguir subir aí algumas posições. Afinal, é uma corrida, né? Enfim, perdão. Se você quiser saber mais sobre corridas e obstáculos, sobre a minha família, sobre a minha vida, fica à vontade para se inscrever aqui embaixo. Sempre que tiver uma provinha, eu vou filmar para vocês. Então, se vocês quiserem ver os bizus aí para poder se inscrever na próxima edição, é só colar aqui que a gente com certeza vai continuar documentando, tá bom? Então, muito obrigado pela sua presença. Adiós!